Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês um banho de prosperidade para a sua vida que utiliza frutas. Ok? Vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar de um milho com espiga, um milho completo, folhas de louro, sementes de manga, ou se você não conseguir só semente, você pode usar a manga inteira. Você corta a manga em pedaços, mas é importante que também vá a semente junto, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai ferver a água, vai colocar todos os ingredientes, os materiais dentro desta água. Vai abafar, espera esfriar. Depois você vai coar este banho e vai tomar o banho, seu banho higiênico, e vai jogar este banho da cabeça para baixo. Caso você não se sinta à vontade, pode jogar do pescoço, tá bom? O resto das frutas que foram coadas, você vai jogar num jardim, tá? Então, vai sobrar pedaços de frutas e as sementes. A espiga de milho, folha de louro. Então, todos estes ingredientes que vão ser coados, você vai juntar e vai jogar num jardim. E nesse processo da preparação do banho, até realmente o banho finalizado, você vai fazer os seus pedidos, as suas orações, vai pedir prosperidade, vai pedir abertura de caminho, para que você tenha essa prosperidade de uma forma geral realmente na sua vida. Tá ok? Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. E até mais. Axé!